Música Nada mais brasileiro que sertanejo e uma boa moda de viola. O nosso papo de hoje é com a violeira Bruna Viola. Bruna, com quantos anos você começou a tocar viola? Comecei com 11 anos. O primeiro contato que eu tive com o instrumento viola caipira foi com 11 anos. Música E qual que foi essa sua paixão pela viola? Quem me incentivou muito, quem fez eu ouvir esse estilo caipira, essa moda raiz, foi o meu bisavô. Eu frequentava muito a fazenda dele quando eu era pequenininha. E ele que ouvia essas modas caipira. Então foi através dele que eu comecei a gostar desse estilo musical. Música Música Dos violeiros antigos e atuais, qual que você acha que toca mais o seu coração? O meu ídolo é o Tião Carreiro. Inclusive ano passado eu fiz uma tatuagem em homenagem aos 20 anos da morte dele. O meu grande ídolo é o Tião Carreiro mesmo. Gosto muito do Zé Mulato Cassiano, Carreiro e Carreirinho, Cacique Pajé. Tem uma violerada boa aí, antiga, que eu gosto bastante. Cacique Pajé. E da música sertaneja, né? Porque a viola, ela já é uma paixão nacional. E muitos sertanejos foram mudando, conforme o tempo, né? Das novas duplas e das duplas mais antigas. Qual que assim que você começou a ouvir, que falou, é o sertanejo mesmo que eu quero seguir? Ah, eu gosto muito do Titão, do Titãozinho Chororó. Das mais atuais, do famoso universitário. Gosto muito do Jorge Matheus, que puxa para um lado mais romântico. Gosto do Fernando de Sorocaba. Mas é isso aí. O que envolve música, música boa, é tudo bom. Para finalizar, a música que toca o seu coração. A minha música preferida é uma música do Yoshiko e do Tião Carreiro, meu ídolo, que se chama Moradia. Eu faço ela bem no comecinho do show, que é uma música que eu amo. A minha paixão é essa música, se chama Moradia. Tem uma letra bem bonita. A minha música é essa música, se chama Moradia. O Conexão é essa música, se chama Moradia. A minha música é essa música, se chama Moradia. Moradia. O Conexão off de hoje fica por aqui e até a próxima. O Conexão é essa música, se chama Moradia. 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 Obrigado.